E a hora vai acontecer. Estamos ao vivo? Maravilha, então sejam muito bem-vindos, uma boa noite para todos vocês. Hoje começamos o nosso podcast. Boa noite a todos. Caramba, deu um delay aqui na minha voz. Tudo bem aí, cara. Boa noite, pessoal. Falha de equipamento como sempre. Sanduíche, ishi. Ishi, ishi, ishi. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui direto da Chakra SV. É verdade. Hoje é um podcast especial, hein, Júlio? Hoje é um podcast quase que espacial. Júlio Lobo apresenta a Júlio. Olá, Júlio, como vai você? Boa noite, gente. Boa noite e um abraço para todos vocês. Eu fico imaginando que o meu pai teve a brilhante ideia de quando eu nasci. Ele falou assim, vamos chamar ele com o mesmo nome que eu. E aí eu cresci quando criança, quando alguém ligava no telefone fixo de casa, porque isso existia na época. Ou eu quero falar com o Júlio. Eu falava Júlio pai ou Júlio filho. Porque, tecnicamente, meu pai tem o mesmo nome que eu. Então, com o tempo, eu comecei a ficar com uma voz cada vez mais masculina. Eu não duvido ainda. Um menzarrão. Sua voz é masculina. Eu vou te falar um negócio. Quando ele nasceu, deu um problema para mim. Que aí eu perguntei assim para a doutora, para a parteira. Falei, menina ou menino? Falei, olha, se não chorar daqui a pouco é o fígado. Ele era feio. Eu acho que a mamãe discorda. Rapaz, no primeiro carnaval que ia pular, ele quis comprar uma máscara de carnaval, só venderam uma bolachinha para ele. E é com esse ritmo que o podcast de hoje vai provavelmente seguir até o final. Hoje é o podcast mais off-topic, mais fora de tópico que a gente teve até o dado momento. Mas eu fiquei imaginando. Meu pai veio passar 15 dias conosco aqui. E eu falei assim, cara, por que não? Por que não apresentar para as pessoas o berço de onde eu vim? Muito obrigado. Então, meu pai tem histórias fascinantes. Meu pai é um cara que tem uma vida incrível. Pai, hoje você está com quantos anos mesmo? Eu estou entrado em anos quase saindo. Está com quanto hoje? Eu nasci no 15 de julho de 1940 em Montevideo, Uruguai. Caçambola. Isso dá quantos anos? Eu sou ruim de matemática. Não, claro. Para, para. 81, é isso? 81. 80. Santo Deus, 80 anos. Faz 81 ainda, né? Muito bem vivido. Esse é meu guri. Olha só. E muito orgulhoso do filho que eu tenho e do companheiro que ele tem hoje em dia para trabalhar. Toma essa, gurizada. Então, olha só. Você viu? Toda essa lista de pessoas legais do teu pai. Mais ou menos. É que ele não te conhece o suficiente ainda. O legal dessa conversa, que já começou bem, é que a gente chama... Olha, Thiago. Falar que o Júlio é feio, mas falar que o pai dele que é feio é mais legal ainda. Mas vou tentar falar mais suma, cara. Não, meu Deus. Nós levamos o Júlio com minha esposa, Kelvin, Cristina, de Vicaris. Llevamos ele no zoológico para ver o que eram os macacos. Ele era tão feio, rapaz, que os macacos começaram a jogar amendoim para ele. Caramba. Burre paterno é muito legal. Você vai virar um programa de Zorro Total? Alguma coisa assim? É isso que eu estou entendendo? Estou até com calor. Vou tirar esse flip. Pessoal, hoje é um podcast muito especial. O pai do Júlio é uma escopédia ambulante de histórias. O homem passou por tantas histórias, tanto aqui quanto no seu país de origem. Então, até outros, né, seu Júlio? Sabe o que acontece? Sempre no mundo musical, sempre rádio, depois televisão, muitas viagens. Graças a Deus. Deus foi muito generoso comigo e é muito generoso até hoje em dia. Seu Júlio, explica o que o senhor é e foi na sua vida que te levou para todos os lugares. Antes disso, tá? Lembrando só uma nota importante. Uma nota importante. Pessoal, meu pai, como ele bem disse, ele é de Montevideo. E apesar de estar há... Quanto tempo você está no Brasil, pai? Trinta? Quarenta? Mais, mais, mais. Mais, já? Eu cheguei no Brasil, definitivamente, em 1972. Ele disse oito de dezembro de 1972. Como ele guarda essa data? Eu não sei, mas o ponto principal é o seguinte. Desde 72 ele está aqui, até hoje ele não aprende a falar português. Não, mas você... Por favor, queridos amigos, qual é que você... Ou vocês olham o rodapé, tá? Olha a legenda automática do YouTube. Então eu peço desculpas pelo portunhol, mas é o que tem para hoje, né? Certo. Mas antes da gente começar o nosso papo, que vai, pelo visto, vai ser regado a piadas estilo Juca Chaves, vamos conversar um pouco sobre quem está trazendo esse podcast, né? E quem está trazendo, Júlio, hoje? Hoje, quem é que está trazendo o podcast? Invictus. Ah, Invictus. A Invictus é uma marca de equipamentos táticos e outdoor. Muito legal, cara, gente. Brincadeiras à parte, hoje o sobrevivencialismo existe porque nós temos um apoio muito grande de vocês, da comunidade, que estão sempre apoiando, deixando seus comentários, se tornando membros do canal e também por conta de marcas que estão sempre presentes conosco para poder trabalhar conosco esse nicho de mercado tão pequeno que é a área de preparação como um todo. Então, hoje, a Invictus é uma marca que abriu no facão, uma trilha que não existia. Abriu a história dela e praticamente a história do sobrevivencialismo, porque foi a primeira marca que realmente trabalhou com a gente e está até hoje, né? Eu vou te dizer, antes da Invictus só havia artigos militares, né? Ou seja, aquela lojinha que você ia na frente do exército para comprar coisas ali de exército e tal. Não havia uma marca consolidada, estruturada, bem construída. E os caras passaram por muitas aprendizagens e hoje a Invictus realmente é uma empresa que me impressiona, assim. Quando eles lançam um produto, fala, cara, os caras capricharam, né? E eles não cansam. Isso que é engraçado. É, isso é massa. Eles estão sempre evoluindo, eles estão trazendo mais produtos e tal. E eles não ficaram só naquele nicho do tático militar. Estão indo para o lifestyle também, com roupas mais casuais. É. E isso é muito legal porque a gente... Estão expandindo, né? É legal porque para a gente que está com eles desde lá, a nossa história também está mudando, né? E o nosso sujeito de vestir também vai mudar. É. E o legal que está com essa marca é que ela está mudando, acompanhando também. O importante é que ela está evoluindo, acompanhando o processo atual. É verdade. Não parou naquela coisa, eu sou já o tal, cheguei lá, não. É verdade. Tipo assim, a gente fazia os vídeos de sobrevivência na mata, aquela coisa, usando calça tática, calça de cargo de bolso lateral. E hoje estão em um negócio mais sustentável, sítio, e estão usando um jeans, uma camiseta mais... Existe essa alternativa, né? Oh, legal demais. E somado a Invictus, uma outra marca que é muito presente aqui no canal, especialmente por conta sua, culpa sua, né? É a Palácio das Ferramentas, né, cara? Poxa, enfim, alguém olhou para nós. A gente há muito tempo no sobrevencialismo queria falar de construção, há muito tempo. Só que a área de construção exige investimento, exige ferramentas. E muitas vezes, a gente não tinha as ferramentas certas para apresentar para você um projeto legal. E foi a Palácio quem abriu por meio de uma brincadeira lá com a motosserra, né, virando a corrente. Está tudo no Instagram, inclusive. Se você quiser aprender a virar a corrente de uma motosserra sem cortar ela, o que é muito difícil, tem a diquinha lá no nosso Instagram. Você corta a mão, mas não corta. Segue lá o S Vivencialismo no Instagram. Enfim, a Palácio topou a ideia de participar da nossa parceria e hoje estão conosco aí, nos ajudando. Estamos aqui nos delongando e falando dessas marcas, porque o canal existe por elas, né? A gente corre atrás dessas marcas sem perder nossas essências, né, Júlio? É verdade. A gente, nos nossos contratos que a gente tem com essas marcas, deixa muito claro que a gente tem uma liberdade para trabalhar. É verdade. Porque a gente não quer trabalhar com prazer. Se a gente ficar engessado, então as marcas se adequam ao nosso trabalho e assim a gente faz uma coisa bacana para ambos os lados. Mas eu vou te dizer, se os patrocinadores, que estão com todos os links na descrição, se eles são responsáveis pela existência do nosso trabalho hoje, eu só existo por conta de outra pessoa que está nesta mesa. Que é? Esse cara. Muito obrigado. Que é por conta do papai. Papai. Sim. Onde você nasceu? Você falou que foi em Montevideo. Mas conta um pouco da sua infância de 1940. Você nasceu Hitler e estava vivo ainda. É. Que loucura. Alimenta-se. Que loucura. Como é que foi a sua infância em Montevideo? Foi boa. Foi excelente. Éramos crianças. Tenhamos a fantasia que hoje em dia se perde pelo celular. Acreditávamos em Branca de Neve, em Papai Noel e um monte de coisas. Então, a família se reunia na noite, já um pouco mais avançado, começou a escola, colégio misericordista, colégio católico, e nos reuníamos em volta da mesa à noite para jantar, e o pai perguntava como foi o seu dia na escola hoje. Hoje em dia isso não se vê. Cada um apresentava o que tinha acontecido no dia, certo? Era uma reunião, né? Era uma reunião de família, cada um interessado no outro. Criticando, sim, criticando. Hoje em dia, às vezes, a gente se apresentando, tocando em eventos, quanto a Mike Elby, ou eu sozinho também, estilo piano bar. Você vê as pessoas chegarem, pai, esposa, filhos, e todo mundo no celular e não falam, não dialogam. O filho chega em casa e fala para o pai, pai, hoje acontece, para, estou assistindo a partida de futebol. Pronto, acabou. Esse filho vai procurar amigos na rua para que ele o ajude em sair o problema. E em vez de levá-lo para cima, pode levá-lo para lá embaixo. É verdade, é verdade. E você começou ainda jovem a tocar a profissão que hoje é a sua profissão de vida. Eu comecei aos oito anos de idade, minha avó me levou a dar uma prova. No Teatro Solis de Montevideo, Coro Municipal Infantil de Uruguai. E eu cantei uma música que se chama Granada, de Agustin Lara. Nossa, já chegou arrebentando já. Que era sonhada por mim. Porque era o que se escutava em casa, se escutavam óperas, se escutavam zarzuelas, que é uma espécie de opereta espanhola. E então aquela influência era muito grande em casa, se escutava isso 24 horas por dia. Você tinha quantos anos quando você cantou Granada? Oito anos. E aí o maestro Kurt Palen, que era o diretor da... E a pianista se chamava... Já vou lembrar. O maestro Kurt Palen ficou impressionado e a partir desse momento passei a ser o primeiro solista do Coro Municipal Infantil de Montevideo, Uruguai. Passados uns dois anos, minha avó, dona Mercedes Aris Gueresta, me levou a dar uma prova em um programa infantil de radio, na CX-16, Radio Carve de Montevideo. O grupo infantil se chamava Miguel Ángel Manzi, de Miguel Ángel Manzi, um senhor de edade, uma pessoa maravilhosa. E eu cantei a primeira música pelo ar, na rádio, que foi de uma composição de Iradier, La Paloma. Quando eu saí da Habana, valga-me Deus, nadie me ha visto salir se não fui eu. E isso você tinha quantos anos? Aí eu tinha uns 10 anos de idade, uns 11 anos de idade. De aí me tiram desse programa e me levam para outro grupo infantil. Se chamava, não vou lembrar agora, o pianista se chamava Walter Volonté. E era em CX-44, Radio Solis de Montevideo. Aí fui crescendo nessa onda, né? Fui, trabalhei na escola, na arte de teatro também, para fazer papeles infantis. E por aqueles anos tive a sorte de cantar o himno, quando eu estava no coral. Cantei o himno em uma festa para a pátria. E o presidente da república, que se chamava Andrés Martínez Troiva, mandou que me levaram imediatamente ao palco presidencial para me cumprimentar. Está brincando. E por aí em algum lugar está guardada a foto, até hoje em dia. Então você cumprimentou o presidente do Uruguai. Sim, eu sempre fui, tive a sorte de ter oportunidade de conhecer grandes artistas. E fui crescendo assim, dentro da rádio, tudo isso. Mas onde é que entrou o piano? Porque afinal, você é um pianista. Eu comecei a estudar piano aos 12 anos de idade. E me formei, pelos 16, 15, 16 anos de idade, me formei como professor de solfejo e de piano. E eu já trabalhava em um cabaré na noite. Olha só. Que se chamava Night. O cabaré é realmente tipo um clube de strip, assim? Ou era um negócio mais uma balada? Não, não. Na época era aquele cabaré Night Club 50. Era de um espanhol guitarrista flamenco que se chamava Escudero. Rafael Escudero. E eu era menor de idade. Então, quando chegava à justiça para ver os menores de idade e tudo isso, as mulheres me escondiam no banheiro das mulheres. Para mim aquilo era uma aventura maravilhosa. Por que eu fazia isso? Porque eu ajudava a família. Meu pai vendia jornais no centro de Montevideo. E eu ajudava uma forma de ajudar a família para entrar mais um dinerinho para viver um pouco melhor. E aí chegou um ponto onde você decidiu focar na sua carreira, como um todo. Aí você saiu de casa e tudo mais. Sim. Aconteceu um fato muito interessante. Sim, eu saí de casa muito cedo. E saí a conhecer o mundo da minha maneira. Eu sempre falo assim que nossos filhos crescem muito depressa. Mas envelhecem muito depressa. Crescem nas asas. E têm o direito irreversível de ir procurar seu horizonte. Você fez isso. É verdade. Estou a 1.300 quilômetros da minha família. E meu pai sempre me incentivou. Coisa de lucro. Mas isso por quê, pai? Você teve uma vivência bem ampla em Montevideo. Sim, com música. Sempre vinculado à rádio. Você foi radialista também, né? Fui, fui locutor de rádio primeiro. E anos depois, eu integrei um grupo também de juventude. Eu cheguei a ter na rádio CX12, rádio oriental de Montevideo, no ano 1970. Eu tinha o programa mais longo de apresentação de sucessos musicales do mundo todo. Que começava à 1 da tarde e terminava às 8 da noite. Se chamava a pleno ritmo. Porque essa rádio, na década dos anos 70, ela comprou o transmissor mais potente do mundo. Duas emisoras tinham esse transmissor. A rádio Nederland, na Europa, e a CX12, rádio oriental. Então, a audiência do meu programa atingia parte do Brasil, atingia outros países, certo? E através desse programa se lançavam os grandes sucessos da música argentina que sempre invadiram a América do Sul. Porque o presidente da Argentina, na época, proibiu as emisoras passar duas, três vezes a mesma música. Ah, e aí eles recorriam a vocês. Recorreram. Quem me contratou, na época, um grande e querido amigo. Se chamava Bernardo Bergerera, produtor musical uruguaio, radical na Argentina. E ele me deu a chance de aparecer durante oito horas falando pra... E aí, todo dia, você fazia um programa de rádio de sete horas. Era de segunda a sábado. Meu Deus. Que puxado, cara. A gente, algumas vezes, numa live de duas horas, já cansa. Aí, muitas vezes, eu montei um grupo de jingles também. E aí vem a história de um grupo que se chamava Álbum de Opaline, Canal 4, Monte Carlo de Montevideo. E nesse grupo, os grandes companheiros cantores, foi um tipo jovem guarda. A Tropicália do Uruguai. Exato. De aí, sai um artista italiano, nascido no Uruguai, que é conhecido no Brasil há muitos anos, um grande sucesso, que se chama Tony Angeli. Sim, sim. Desse grupo veio pra Brasília. E aí, nessa loucura toda que você estava entre rádio e TV e etc., veio a ditadura no Uruguai. Certo? Antes disso, eu vou te explicar. Eu tive a sorte de trabalhar como secretário de um grande empresário que se chamava Edmundo Klinger. E em 1958, no Hotel Vitória Plaza de Montevideo, no showroom do hotel, ele me pediu para descer porque havia um artista americano que chegou a Uruguai para cantar. E estava treinando no piano. E eu desci. Era Nat King Cole. Um monstro. Nat King Cole me viu e foi com a minha cara e perguntou alguma coisa. Aí eu falei pra ele e a única coisa que eu sabia falar em inglês, Ti For Tu, ele falou pra mim. E aquele sorriso. E tocou Ti For Tu pra mim. Olha só. Nessa época, eu não tinha celular pra gente poder assistir, lamentablemente. Santo Deus. Tive a sorte de apresentar grandes artistas. Quem que você conheceu nessa jornada, nesse período? Artistas? É. Caras que as pessoas, talvez, de hoje possam conhecer. Vai vindo. Canal 10 de Montevideo, já o primeiro canal de Uruguai. Saeta, o primeiro canal. Através de, apresentava ou conhecia em programas que eu era, participava. Semideb Junior. Ela Fijera. Luís Armstrong. Tem uma história de Luís Armstrong. Conta. Eu, no carro, vai o tradutor, o motorista, Luís Armstrong e a esposa. Canal 4 de Montevideo, Uruguai. Era um programa importantíssimo lá noite. Era, assistia a todo mundo aquilo. E ele me perguntou se no Uruguai não haveria algum, por meio do intérprete, né? Se não teria algum lugar de jazz. Falei, tem um clube de jazz. De grandes músicos do Uruguai. Você no carro com o Luís Armstrong. Eu já integrava um grupo de jazz que se chamava Hot Blowers. Hot Blowers. Esse Hot Blowers aí. Finito Winger, que foi o melhor sax na Austrália depois. E outro, Bachicha Alencina, que foi um grande pistonista que estive nos Estados Unidos. Foi um sucesso. E depois passou a morar definitivamente no... Creo que no México, a veces que foi. Bom, então... Eu levei a Luís Armstrong no clube de jazz. Estava todo oscuro aquela penumbra, os músicos tocando. E ele foi entrando e ninguém viu. Então entrou o tradutor, o Luís Armstrong, a esposa e eu. Sentamos lá atrás. Na mesa, está pedindo alguma coisa. De repente, o Luís Armstrong fala para o tradutor alguma coisa, o tradutor para o motorista. O motorista vai no carro, traz algo. Ele tira o pistão. E na hora que começa a tocar um blues, ele começa a tocar e o povo morre. Da mesa? Até da mesa. Foi uma surpresa para todo mundo dentro do clube. Ficou todo mundo louco, né? Claro, né? Claro? Que loucura. Conheci Charles Sanabur também. Vários artistas. Porque eu trabalhava para um empresário que se chamava Juan Carlos Solá Girones. E ele era o que traía os grandes artistas. Amigos. Vinícius de Moraes, graças a Deus, amigos. Posso falar dos amigos agora. Maísa Matarazzo, Toquinho. Na época, Ponta do Leste fervia. Eu apresentava os shows em Montevideo. E no verão, me levavam para apresentar os shows também em Ponta do Leste. Então, aí tive a chance de conhecer grandes, 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 grandes artistas. Esse programa de rádio, sobre oito horas, era falado e tocava as músicas? Toda música, toda música. Sempre apresentando as músicas. Aí aparece um artista que se chama Sandro. Argentino. Foi um sucesso impressionante. E esse artista estoura em toda a América do Sul. Então, na época, um produtor argentino que morava em São Paulo, pega um cantor que cantava nas boates e lhe mostra como cantava aquele homem. Tá? Esse artista brasileiro quer um mundo de sensações. Olha lá. Olha lá. Olha isso aí, ó. É mesmo. Peraí, então. Então, ele é uma cópia? Bom, a cópia era uma inspiração direta. Não, ele pegou o jeito. Tá. O jeito de cantar do Sandro, da América, e ele virou aquela estrela. Só nada se cria, tudo se copia, meu cara. Exatamente. Bom, então, sempre eu trabalhava apresentando os shows na Columbia Palace de Montevideo Hotel. Era uma noite, o restaurante se convertia em tangueria del 40, empresário Juan Carlos Solá, que já falei. E nesse local eu apresentei grandes artistas. Grande amigo e saudoso Astor Piazola. Olha só. Amelita Baltar, cantores de tango de Argentina. La maioria de los grandes cantores de tango argentinos eu tive a sorte de apresentar aí, conhecer muitas outras artistas também. E de Brasil, claro, a Maísa, Isso na época do Uruguai. Isso na época do Uruguai. Isso década dos anos 70. Quando é que foi a reviravolta? Você falou assim, vou sair do Uruguai. É que fala sobre a ditadura também. Porque eu não concordei com determinadas coisas que aconteciam. Eu já estava na rádio CX-12, rádio oriental. Me aconteceu um fato muito lamentável. Não era proibido andar na rua. Mas, nesse começo, os militares não estavam preparados para enfrentar uma situação de como era que se enfrentava, certo? Então, você era parado na rua de madrugada, tá? Com arma. E aconteceu um fato com um queridíssimo amigo de muita gente de Uruguai que ele se assustou na hora que o guarda colocou e ele levou a mão rápido para tirar o documento e mataram ele ali. Eu senti aquilo e eu não concordava com esse tipo de coisas, certo? Porque os militares estavam acostumados a desfilar em os eventos festivos da pátria. Mas não estavam preparados para enfrentar aquilo. Não estou ofendendo as forças armadas de Uruguai. Sim. Mas naquele momento específico. Para um país que não estava acostumado a enfrentar uma guerra. Porque uma coisa é um militar que vai lutar na guerra, outra é que vai abordar civis. Claro. Há países que sempre tiveram enfrentamentos de guerra. Há uma preparação diferente. Aquilo era paz e harmonia. E eu não gostava muito dessa situação de andar de noite para ser parado na rua e aquela coisa toda. Você se sentiu um pouco marginalizado, certo? E aí, uma noite, na Columbia Palace de Montevideo, aparece um senhor que se chamava Gabriel Masanta Creu. Era um espanhol que tinha um restaurante na cidade de São Paulo, que se chamava Plaza Mayor. Em o barrio Santo Amaro, na esquina da rua Avenida Bandeirantes, ele construiu uma plaza de toros. Era um restaurante todo fechado. E ele não quis falar nada com ele. Ele me viu fazer piadas, ele me viu cantar, me viu apresentar o show, no Columbia Palace, e mandou-me contratar imediatamente. A oferta era irrecusável. Então, no dia 18 de dezembro de 1972, eu entrei no Brasil para ficar. Antes disso, eu queria puxar um gancho importante. Você conheceu, inclusive, um dos países que hoje está destruído, que foi a Venezuela. Você teve a oportunidade de conhecer a Venezuela. Sim, eu fui representando o Canal 4 de Montevideo, Monte Carlo, e a Rádio CX20, a Rádio Monte Carlo, da mesma família Romai Salvo. A Venezuela, ao festival de la canción de coro, a primeira cidade que surgiu na Venezuela. Um lugar maravilhoso. Que ano foi isso, senhor? 1970. E 1972. Quanto a pessoa que era aquela cidade nessa época. Era uma maravilha. A Venezuela era uma coisa, um país maravilhoso. Em esse festival, me encontrei com dois grandes amigos que depois se encontrariam em São Paulo depois de anos. Lucho Agatica, que foi o grande cantor de boleros, e Armando Manzanero, que lamentablemente subiu para a patria espiritual há pouco tempo. Então, assisti ao festival, participei do festival, e depois fui convidado durante um mês a ficar na Venezuela com um grande apresentador que se chamava Reni Otolina. En o show de Reni Otolina se apresentavam os maiores cantores do mundo. Elton Jones. Todos os que você possa imaginar. Todos os que você possa imaginar que era a época dos anos 70. Ele era um apresentador maravilhoso, um ser humano maravilhoso. Lamentablemente morreu anos depois do acidente de avião. Caiu o avião que ele viajava. Quando ele se candidatou a presidente e já estava o anterior a este presidente atual que conseguiu acabar com a Venezuela. Olha só que loucura. E ao chegar no Brasil, você começou a tocar como músico. No Plaza Maior. Legal, legal. E eu tinha dois grandes amigos porque em 1968, eu vim por primeira vez ao Brasil para integrar a Orquesta Casino de Sevilha. Era uma orquesta muito famosa. Na época, nós nos apresentávamos desde Porto Alegre até Paraná. Nós nos apresentávamos nos eventos que havia as meninas da sociedade. Debutantes. A noite da debutante. Acabou-se as festas de debutantes. Era sensacional. Era uma cerimônia maravilhosa. Então, se chamava Enrique España, o cantor da Orquesta Casino de Sevilha, grande amigo, e Mario Vargas, que cantava música flamenca. Quando volto a São Paulo, já para ir ao Plaza Maior, ao restaurante, que viaja comigo, um grande bandoneonista que se chamava Olimar Cáceres, Roberto Habitante en Piano, Susana Di Calo, uma cantora de tango maravilhosa que até hoje em dia canta em São Paulo, um trio que se chamava Los Românticos. E vou contar rapidinho uma história. Ele tinha um rapaz que se chamava Enrique Rodrigues. Cantava tão bem que o trio Los Panchos tentou levar ele para o México e ele não quis integrar o trio. Ele prefirou ficar em Uruguai. Certo. Tolo. Foi uma grande oportunidade. Nossa. Isso foi oferecido para ele quando saiu Johnny Albino, que era o que cantava. Que do que era que tu vayas. Se te acuerdas de mim, la pena que te invade. Cebolero, né? Aparece Johnny Albino. Então, um dia Mário Vargas e Enrique Espanha me falaram assim, estamos trazendo um amigo de Espanha que toca música flamenca. Falei, que bom, cara. Vou até pegar uma cerveja, por licença. Adorei, né? Adorei, né? E aparece ele. Cidadão, apareceu gente. Então, me apresentam ele. Começa a tocar. O homem era fora de série. Uma digitação fora de série. Um gênio. Eu tive a sorte, senhores. Graças a Deus. São as lembranças lindas que eu tenho de conhecer pessoalmente e ser convidado por ele e acompanhá-lo em rumo à flamenca tocando violão Paco de Lúcia. Eu tive a sorte. Eu tenho até hoje em dia o programa autografado por ele que fala meu amigo Júlio Paco de Lúcia. Vejam bem que coisa curiosa eu quero a vida. A última mensagem que eu recebi dele foi num Natal. Eu mando a mensagem para ele porque a gente se comunicava por carta depois quando ele voltou para a Espanha. E nessa época ele não era aquele Paco de Lúcia que depois o mundo conheceria. Mando a mensagem recibo o Feliz Natal para ti e tua família tão querida um abraço Paco de Lúcia poucos dias depois lamentablemente o coração dele decidiu parar e tirou do mundo um gênio da música flamenca. Paco de Lúcia é absurdo 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 para quem não conhece gente a gente está falando aqui de um perdão eu conheci pessoalmente Lucindo Estabajara gênio da música brasileira violões não sabia música antes da gente entrar na e tocava um clássico mas o pai antes da gente entrar no nacional eu sempre falo para as pessoas quem acompanha o meu canal pessoal sabe disso eu sou uma pessoa muito pouco culturalizada na música brasileira eu conheço muito pouco de música brasileira isso porque como você pode ver eu cresci ouvindo isso aí nós estamos falando de de ritmos de ritmos como é que chama de estilos que mal se conhece hoje em dia é e ele está falando de monstros desses estilos musicais de jazz de como é que é de como é que é como é que é de todo o tempo de música jazz bolero flamenco flamenco e tal que não se ouve nem falar hoje em dia então te conta eu integrei montei eu fazei os arranjos vocales que se chamou Los Picolinos em Uruguai entre 1959 58 a 61 62 nós tivemos a honra de viajar e ser os primeiros contratados para cantar no casino de Vinha de Mar em Chile tá é onde vi um dos maiores ventrílocos do mundo que se chamava Agudiez Agudiez era um espanhol que ele tinha um boneco aqui nesta mão outro aqui ele conseguia trocar as vozes dos bonecos de uma maneira admirable tal e assim que depois nos Estados Unidos foi um sucesso quando nós saímos do casino Vinha de Mar para voltar para Uruguai depois de um mês de apresentações era um casino assim uma coisa fabulosa quem vinha em lugar nosso era o trio dos panchos olha só lamentablemente a cantora do trio éramos um tipo trio esperança ela decide cazar e larga a profissão na hora que nós contratados por la Philips tínhamos gravado o primeiro 45 que estava uma música chamada Carolina uma música foi um sucesso Carolina bem tropicalia era uma mistura me apasionas uma música foi um sucesso foi passado para inglês e bombou demais na época já no ritmo mais flashback depois foi para a dance e teve várias versões não seríamos levados para a Espanha e ela renuncia à carreira e quedamos todos em Montevideo oh meu Deus e na época que você fala havia tablados em Uruguai se chamavam tablados em todos os barrios se montava um palco e artista se apresentava durante a noite para aquelas pessoas daqueles barrios uma das pessoas que acompanha tocando baixo na época Dalva de Oliveira você eu acho que um dos nomes que as pessoas talvez possam reconhecer melhor até Elis Regina por exemplo sim claro em 1968 integrei os bailes com a Casino de Sevilla e em 1968 eu acho que foi assim que ela ganhou a revelação do festival da canção do Rio Grande do Sul a Elis não me lembro a música como se chama não vou lembrar a música como se chamava anos depois reencontro ela em Ponta do Este e conversamos sobre isso e depois quando eu tinha os descansos em São Paulo acompanhando tocando restaurante tocando barzinho eu ia ao Teatro Bandeirantes onde ela era casada então com César Camargo Mariano na época e eu ia ver ela e fuimos muitos amigos com Elis muito amigos muito amigos que legal a ver se era essa não sei se era essa música eu nasci no morro já não sei em que idade pandeiro de prata se chamava a música olha aí com ela que ela aparece em efetiva Rio Grande do Sul é o legal dessas épocas antigas entre aspas essas décadas iniciais dessa música mais abrangente é que os artistas eles eram muito muito acessíveis por quem já estava no meio por exemplo você teve a oportunidade de conversar por exemplo com Pelé mas por que aí uma coisa simples sabe que isso é que na época não havia o risco que hoje em dia o artista corre naquela época não existia segurança para o artista não existia Maurício Chevalier se apresentou no canal 4 Montevideo Uruguai e saímos caminhando o empresário Edmundo Klinger que eu trabalhei com ele eu até o carro e ele quis caminhar um pouco por 18 de julho para ver o movimento das cidades coisa que hoje um global não pode fazer não pode hoje em dia o artista tem que tomar muito cuidado depois de uma barbaridade que aconteceu no caso daquele infeliz que mata Joleno para aparecer na história do mundo ali foi uma virada de chave é verdade na época eu não existia isso Demônios da Garoa era um sucesso fabuloso nos carnavales de Uruguai saudosa maluca 1958 se apresenta por primeira vez na rádio Espectador de Montevideo e a música que eles cantam no carnaval foi um sucesso nossa senhora Irassema Irassema meu grande amor foi você então todo mundo no carnaval era isso as pessoas participavam se divertiam uma coisa curiosa que você deve ter percebido antigamente a juventude saia para dançar namorar hoje saia para beber para beber é verdade aí um dança para um lado ela dança para o outro e de pronto o cara não viu que está dançando com o garçom é uma experiência meio autista eu falo o cara vai para uma balada para encher a cara e ficar trocando saliva com desconhecidos eu acho isso muito bizonho eu acho isso completamente bizarro inclusive na época uma pessoa que eu tive a honra a honra de apresentar no Uruguai foi no canal 10 Ima Sumaki cantora peruana ela era uma princesa peruana nunca ninguém conseguiu chegar as notas tão agudas de Ima Sumaki e as notas tão graves ela tinha uma amplitude vocal muito grande meu Deus do céu é uma mulher bonita muito bonita muito linda depois de que você esteve em São Paulo você deu um salto estratosférico saindo da capital do coração digamos assim artístico do Brasil e você foi para o Velho Oeste mas antes dele contar essa passagem para o Velho Oeste de uma curiosidade que o senhor nos contou onde foi em que momento foi que o senhor tocou e nem sabia que estava tocando um dos maiores traficantes do mundo foi exatamente aí que eu ia chegar então vamos em ordem assim eu tocava na churrascaria El Galpão na avenida Bandeirante sim em obelisco lá embaixo em São Paulo acompanhando um cantor de tango muito famoso que se chamava Carlos Lombardi tá em el bandoneor era Félix Fontacaro um argentino que no começo da carreira dele tinha tocado com grandes orquestras na Argentina Francisco Canaro que foi a grande orquestra argentina na história da música argentina e chega um casal Jandira e Benítez que cantavam em Campo Grande em Mato Grosso do Sul contratam Lombardi e me toca viajar com ele para vir em Campo Grande Mato Grosso do Sul veio para Campo Grande e em um momento determinado a apresentação foi uma quinta, sexta e sábado no sábado ele está cantando termina um tango e todo mundo casalotado o restaurante se chamava La Carreta dessa dupla Jandira e Benítez que para o meu gosto foi a melhor dupla que teve este estado com música folclórica paraguaia e tudo isso e alguém falou canta La Barca ele ficou bravo italiano jogou o microfone no chão e falou eu não canto essas coisas e saiu do palco aí olhei para Neno Benítez que era o esposo de Jandira que tocava violão também falei Pássaro Campana do maior e fui no Pássaro Campana polca paraguaia piano e isso foi o que chamou uma turma de amigos da casa falar para ela vai em São Paulo depois contratar esse pianista para trazer para Campo Grande aí eles foram em São Paulo me contrataram e me trouxeram para aqui para Mato Grosso do Sul para Campo Grande muito bem de La Carreta eu fui para um restaurante que se chamava Terraço Cosmos pertenecia a um descendiente de Japão se chamava Nelson Lee ele me contrata e eu fui trazer para essa casa amigos para fazer shows fim de semana trouxe Angela Maria que éramos muito amigos trouxe Milchinho você mulher que não viveu aquele um cara de um balanço para cantar fora de série trouxe Luís Bordão Arpa aquele de as músicas de Natal que éramos muito amigos também Maria Alcina que tinha aparecido na Globo e foi um sucesso na época Dickie Farnes grande pianista que eu aprendi muito com ele Pedrinho Matar então foi esse terraço Cosmos era altíssima sociedade lotada coisa mais linda né o dono de um hotel em Ponta Pora Heraldo Saldanha Moreira Saudoso querido amigo e a Leninha Moreira esposa deles me contratam para ir a tocar no Posada do Bosque Ponta Pora onde permaneço três anos tocando piano no restaurante e tal e tinha um senhor que chegava por exemplo na quinta feira do Paraguai entrava no Brasil ficava no hotel com uma dama que o acompanhava uma loira muito bonita uma mulher muito bonita muito bem quando ele ia para Paraguai de manhã cedo no dia seguinte voltava naqueles carros custodiando o carro dele tudo bem falei este deve ser algum pesado né e a la noite ele jantava algo às vezes no hotel ele entrava direto com a esposa para tomar um whisky me convidava a tomar um whisky sentava de meu lado e me pedia uma música doutor Chivago e ele me falava uruguai me gusta muito como tocas esse senhor depois eu soube que era Paulo Escobar 1982 83 foi isso olha só mundo pequeno né que loucura né ah perdão aí de ponta por lá me contratam para trazermi de novo ao Radio Clube o principal clube social em Campo Grande tá e do Radio Clube Radio Clube no Radio Clube também era um lugar maravilhoso a Altíssima Sociedade de Mato Grosso se encontrava e tocando todo música internacional todo tipo de música né eu trouxe alguém Vanusa trouxe na época para ajudar a patrocer a Vanusa para se presentar no show né e também que eu conhecia ela como conhecia Antônio Marcos né como Antônio Marcos fomos muito amigos porque aconteceu o seguinte en Uruguai se realizava um festival que se chamava de Costa a Costa organizado por o empresário que era Juan Carlos Solá Gironés e eu trabalhei com ele já na época então a parte de apresentar eles em shows fosse em Piriápolis ou em Ponta do Este se curte uma amizade se inicia uma amizade né e nesses festivales era uma coisa pura de série então do Rádio Clube me fazem uma oferta muito boa e passo a ser depois de um tempo pianista do Hotel Campo Grande que já não existe lamentablemente estou começando a sentir que eu estou para nascer é o grande hotel é o grande hotel de Mato Grosso o Hotel Campo Grande da família Coelho que hoje virou um elefante branco lamentablemente um pré-abandonado e eu passei a ser pianista e relações públicas do hotel aí me tocou receber presidentes Figueiredo etc 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 eu recebia as altas personalidades do governo brasileiro você conheceu quais nomes que as pessoas de hoje podem reconhecer como pessoas importantes assim quais políticos hoje você em São Paulo eu fui conheci toda a turma toda exemplifique Tancredo Neves Sampaio creo que César Sampaio me parece que era o nome dele era a turma dos principais da época sim sim e de 38 até com a entrada de Getúlio Vargas Cantillo Cantillo Sampaio porque ficou muito amiga minha ficou muito amiga a filha dele que se chamava Isaura Maria Sampaio ficamos muito amigos então na casa dele na avenida Santo Amaro o prédio que eles moravam se reuniam todos os políticos na época sim sim o pai eu queria lembrar de uma experiência que você me contou uma vez e eu nunca eu nunca eu não lembro ela com clareza eu lembro uma vez que você me disse você tava tinha a ver com Tupamaros tinha a ver com uma sacola e uma revista policial onde você tinha munições de uma arma eu lembro de algo do tipo que você me contou uma vez eu nunca mais esqueci tinha uma pianista no Uruguai que se chamava ai meu Deus depois eu vou lembrar o nome dela uma pianista senhora tocava em um local que se chamava um restaurante muito conhecido chamado Portofino em esse restaurante eu apresentava artistas também aí eu apresentava Aníbal Troilo que foi o grande bandoneo argentino tive a oportunidade de apresentar Hugo del Carril que foi um cantor tradicionalíssimo argentino estamos falando de muitos anos atrás sim sim grandes artistas os irmãos Castro um mexicano enfim e já época da represão militar correto e essa pianista Mesh Mesh Chaim olha como vou lembrando gracias obrigado pai bueno ela tinha umas 45 Germán Luger e uma sacolinha cheia de munições que era uma coisa assim cara tá eu era conhecido no Uruguai tá Júlio você não leva e esconde em algum lugar não sei quanto eu falei tá eu levo né terminamos de tocar pegando o carro pá uma blitz uma blitz desça do carro e eu desço com a sacola na mão tá e a pistola escondida aqui atrás meu Deus aí o cara me fala não não você não é o Júlio cheia da televisão sim senhor ah pode ir cara se esse cara tivesse pegado a sacola eu acho que estava na sombra até hoje em dia mas esse período de ditadura que você vivenciou lá ele era realmente ele era perigoso como é que era isso como era viver em um país onde os militares atuavam era muito incômodo era muito incômodo porque lamentablemente nesse tipo de coisa morre gente inocente também de los dos lados se extrapolan as situações os militares exageram e a criminalidade exagera é porque tem que haver uma pressão para defender o sistema que está no momento em poder e estão aqueles que querem tomar o poder sim por exemplo se passou em uma época um grupo da subversão Tupamara frente de um local e ametralharam todo mundo que não tinha nada a ver com a situação e esses fatos são muito lamentáveis considerando que você vivenciou esse processo ditatorial tanto aqui tanto no Uruguai como também no Brasil tem muita gente hoje em dia que pede essa ideia de tem que voltar para a época da ditadura porque aí era melhor e tal o que você pensa sobre isso de maneira geral com base na sua experiência de vida você acha que seria um bom caminho a seguir porque não só lá se a gente pôde essa pergunta do Júlio você acompanhou vivenciou a ditadura lá mas você deve ter acompanhado muita coisa também daqui do Brasil de lá eu vou explicar assim Lenin na década dos anos 30 40 faz uma declaração que é a seguinte os governos contraditórios aos sistemas atuais dividem para reinar quanto menos cultura educação tiver um povo é mais fácil governar aqueles governos contrários ao sistema que está reinando em um momento ou dirigindo esse momento no país se criam situações de fanatismos estúpidos ideológicos que não levam a nada e as pessoas se envolvem em coisas que não deveriam se envolver sem perder o respeito entre pai e filho mulher e marido é lamentável você está desde a década de 70 conhecendo a realidade do Brasil você diria que nós do ponto de vista cultural porque obviamente você como músico domina a área da música você diria que a gente degringolou ou a gente evoluiu do ponto de vista cultural o que você sente que houve de mudança na nação brasileira em que sentido você diz todo hoje em dia as gravadoras comandam os empresários comandam não existe mais então hoje em dia existe vamos vender CDs se fabricam cantores e cantoras não tem mais o artista inspiracional não tem mais aquele artista que fez uma composição do coração dele não vende mais arte vende ritmos para dar dinheiro hoje em dia é faturar me desculpe mas não sei eu cresci na época de escutar um liberate tocando piano francinatra Laysa Minelli grandes orquestras Raikonif sim coisa maravilhosa que hoje em dia você não escuta não a cultura musical brasileira regrediu me fale alguém que venha no lugar de Vinicius de Moraes alguém que venha no lugar de Maísa Matarazzo alguém no lugar de Nelson Gonçalves e o mais legal pai é saber que 90% das pessoas que estão nos assistindo agora não conhecem ao menos 90% desses nomes isso é um indício é um indício da desculturalização que houve nesse país mas veja bem este sistema atual que vivimos lamentablemente com esse vírus que deveria ter sido inventado para salvar a vida se não acabar com elas não levar lágrimas a milhões de lares no mundo lamentando a perda de dentes queridos esse sistema se existirem as músicas estão mostrando através de vídeos antigos que os canais de televisão estão obrigados a apresentar músicas antigas Elis Regina com uma grande orquesta Roberto Carlos aqueles artistas americanos há emissoras de rádio em Mato Grosso do Sul que já estão partindo para mostrar 60 70 80 época de música você diria que existiam cantores de verdade você como músico eu cresci desculpa vou fazer um parênteses aqui para o não palavrões mas eu cresci com uma frase do meu pai na minha cabeça ser músico é uma bosta porque de certa forma você percebe o quão patético medíocre e inferior é a produção rítmica musical e cultural do dia atual você acha que é possível resgatar a riqueza que havia começado a ser construída das décadas anteriores talvez está começando a acontecer agora com esses programas antigos que mostram músicas lindas orquestas acompanhando grandes cantores Elton John Beatles sei lá então há uma coisa que a juventude não lhe estava mostrando e ela está começando a se interessar há rádios aqui em Campo Grande que estão começando a ter uma grande audiência então antigamente era funk sertanejo 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 funk 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 agora já estão sentindo que um caminho é outro eu acho que a esperança Júlio de trazer de volta a cultura da música boa dessas décadas de 60 90 vamos dizer assim que nós vamos viver no futuro de covers o que tem na internet hoje você procura seu Júlio tem de grupos fazendo releituras dos sucessos antigos eu acho que mudou a natureza Anderson mudou a natureza eu vejo que existem artistas incríveis que eles tem um público restrito então por exemplo se você entrar no Spotify se você começar a cavocar você encontra artistas incríveis mas que nunca terão espaço na grande mídia tá na sombra no Youtube cara no Youtube você entra na área de música você encontra pessoas com autorais fantásticas que obviamente não merecem espaço na grande mídia porque a grande mídia ela tem uma única função hoje é emborrecer para controlar vender quem pensa é um obstáculo porque quem pensa questiona e quem questiona é chato entendeu então é muito interessante a gente considerar isso antes a arte era usada para questionar sabe qual é o principal problema que está enfrentando o mundo musical são as sinfônicas orquestras sinfônicas por quê? hoje em dia o cara pega um violonzinho faz quatro acordes me disculpe pelo amor de Deus não quero ofender estou falando musicalmente pide para um rapaz desse que está cantando uma música sertaneja no barcinho tocar garota de Ipanema com a harmonização da garota de Ipanema não sabe qual é o problema das sinfônicas na medida que os músicos violinistas trombonistas fascistas enfim integrantes da orquestra sinfônica começam a envelhecer quem vai entrar no lugar se ninguém está estudando música antigamente a primeira coisa que a família fazia colocaram você para estudar piano violino você não ouve mais aprender com música sabe o que é louco eu não ouço mais nos tempos modernos uma palavra que me preocupa conservatório não existe mais aqui em Florianópolis tinha isso cara conservatório de música é um local onde você vai se musicalizar aprender a ler partituras aprender a manejar instrumentos não de forma de cultura baixa e novamente o violão popular ele tem o seu lugar ele merece a sua apreciação sim mas o indivíduo que quer se musicalizar saber menores e maiores não o torna músico ele não sabe o que é música e eu acho fascinante e ao mesmo tempo entristecedor observar que isso desapareceu hoje em dia por exemplo a minha esposa é fascinada por piano ela não encontra professores de piano não existem mais já parou para pensar que no ritmo em que estamos daqui 20 anos não haverão mais professores acessíveis de violino de contrabaixo não pode mudar pode mudar pode mudar veja bem uma vez o maestro Daniel Salinas é um dos melhores arranjadores brasileiros é um dos melhores arranjadores brasileiros Daniel Salinas o pai dele tocava baixo quando eu era pianista do Carlos Lombardi que era ele no baixo Felipe Fondacaro mandou eu em piano na churrascaria galpão que já falei sobre isso muito bem Daniel Salinas falei para ele um dia mas Daniel você não teve problemas nos Estados Unidos você não falava inglês não Júlio eu não preciso falar inglês põe a música na frente que eu vou é universal e ele estava dirigindo sinfônicas nos Estados Unidos está claro o grande músico que existiu na história do mundo se chamava Pierino Gamba era uma criança pequenininha assim dirigia sinfônicas um dia ele falou para o músico para imagina uma sinfônicas aquela quantidade de músicos o terceiro violino está desafinado vou louco onde havia 10 violinos comprovaram que era tá perfeito e outra vez ele parou assim e o músico falou para ele eu não vou contar um gurime dirigindo ele foi embora e não se apresentou essa noite no recital Pierino Gamba era italiano será que existe alguma evidência histórica que a gente encontra no Youtube alguma coisa assim pai aí vem uma pergunta boa olha agora muita gente talvez pode estar se perguntando o que pode ser considerado pelo seu filtro pessoas que produzem boa música quais são os nomes que você diria para a pessoa procurar conhecer se ela quer conhecer músicas que você na sua percepção julga serem muito boas quem são os principais artistas não você vai você pega você pega há problemas que hoje em dia existe que se chama qualidade de sonido de gravação indudablemente que se gravava de uma maneira na década dos anos 30, 40 e tal é simples buscar anos 60 70 80 até anos 90 e um pouquinho mais talvez você vai encontrar grandes intérpretes grandes músicos grandes sinfônicas grandes grupos musicales o Brasil teve grupos musicales maravilhosos sensacionales teve guitarristas como eu falei os índios taballaram era uma coisa de você claro os caras se apresentavam com dança ritual do fogo a técnica dele que nunca tinha estudado música e que solava e não olhava guitarra isso me dava raiva não olhava o violão então hoje em dia não aparecem porque não há chance hoje em dia me disculpem por favor não costumo falar assim mas assim muitos casos o artista vende porque é loiro de olhos azuis é verdade tem físico de academia bombadão tipo eu ou de repente a menina porque é simpática e tem um bombom lindo lamentablemente é isso as gravadoras ganham dinheiro sabe o que acontece depois que inventaram o tal do autotune ou seja o mecanismo eletrônico de afinar o canto de um ser humano também claro o que você precisa o que é mais barato afinar uma pessoa bonita ou tornar uma pessoa feia em bonita é muito melhor pegar um bonitão e afinar ele automaticamente ou hoje dar sucesso a uma pessoa feia que canta muito é isso eu vou ter porcaria que tem hoje em Buenos Aires tem uma cantora que se chamava Metiche acho que era perua ela era perua assim ela cantava na noite onde ela cantava as pessoas tinham que conseguir reservas cinco ou seis dias antes e Deus não o que lhe deu de riqueza e beleza na voz tirou do rosto e da aparência dela é verdade ela não era bonita mas se apagava que a luz se abaixava e as pessoas... É como a Maísa, Maísa Matarazzo. Era muito bonita. Maísa era muito linda. Ela ia naquele restaurante que se chamava La Cumparsita, que eu integrei no restaurante de tangos, e convidia a Melita Baltar para ir a cantar, e ela aceitou ir a fazer o show de inauguração do restaurante de cantora argentina, de balada para um loco e todas aquelas coisas. E ela... E a Maísa tinha uma condição que era maravilhosa. Ela bebia muito, 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 muito. Ela se encostava naquela volta da virada do piano, pegava o microfone, o pianista dava o botão de entrada e ela falava meu mundo caiu. E o mundo caía mesmo. Mulheres nas mesas choravam, corriam as lágrimas. Era uma intérprete fora de série. Uma mulher maravilhosa. E ela frequentava... O restaurante La Cumparsita era frequentada por ela com um grande empresário e diretor de televisão que se chamava Corte Real na época. Veja como... O que é a vida, né? Então, conhecer... Assim, falar com ele era um amor de pessoa, uma pessoa super educada. Ô, Tiago, eu sei que tem umas coresinhas aí. Tem alguma coisa que você gostaria de ler pra gente? Não, só um recado do Mark Passerini aqui. Fala pro pai esperar que eu chego em 19 dias. Legal, legal. E o PP, The Pilot. Buenas, senhores. Outro excelente podcast. Uma pergunta do senhor Lobo. O que te levou a viver no Brasil? O que te levou a viver no Brasil? A oportunidade de sair de um país onde eu não concordava com o sistema que existia no momento. A violência não leva a lugar nenhum. Mas me diz uma coisa, por que você preferiu sair do país e não tentar mudá-lo? Qual foi a... Eu imagino que todo mundo pensa nisso, né? Por exemplo, o Brasil, ele tá complicado, certo? Será que compensa lotar pra transformar este país em um lugar melhor? Ou compensa eu ir viver a minha vida em um outro lugar? Quando eu saí do Uruguai, teriam 2 milhões e 700 mil habitantes que ainda tem essa quantidade ou um pouco mais só. Na época, quando começou o problema militar no Uruguai, a maioria dos uruguaios saíam. Rio Grande do Sul, você escutava falar. Era cultural que você saía. Era mais... Se falava mais em espanhol porque eram uruguaios e argentinos, tá? Muitos indo-se para Estados Unidos, para outros países. Porque o uruguai não estava acostumado a isso, de ver fardas na rua. A violência. O Uruguai era considerado a Suíça da América do Sul. Exatamente. E virou outra coisa. O que aconteceu pra mim? Nesse momento acontece um negócio. Os canais de televisão só podem transmitir de cinco da tarde a onze da noite. Creo que era uma coisa assim, um horário marcado. Pá! E fechava? Então os artistas começaram a não ter donde se apresentar. Sim. As rádios liberadas. Tá? Mas você não tinha futuro artístico pra progredir. Você quer crescer. Sim. Você quer ser alguém na vida. E você sente que aqui está o caminho. Eu procurei o meu caminho. Apareceu a oportunidade de vir para o Brasil. Vi para o Brasil. Abrazou. Eu permaneço em Brasil. E tocava em lugares onde chegava na época a Polícia Federal. Avisavam e eu me escondia nos banheiros. Porque não tinha documento brasileiro. Mais uma vez escondendo nos banheiros. Estou achando que o senhor pega o telefone e fazia uma denúncia para a polícia só para ir para o banheiro com as meninas. Então aqui vai uma história. Eu tocava em um lugar que se chamava Churrascaria Argentina na Rua Augusta onde cantava Carlos Lombardi na época. Tudo isso muito antes da Churrascaria Galpão. Churrascaria Argentina é por lá por 1974 até 1976. De 1976, tá? Pai, só um momento. O que aconteceu? Vocês estão aí em choque? A gente só quer que o senhor Júlio fale a verdade. Porque entrou aqui uma apoiadora Kelby e falou que veio para o Brasil para me conhecer. Chegou a mamãe na mesa. Eu ia chegar aí. Então eu estava falando de quê? Estava falando de quê? Estava falando do Carlos Lombardi na Rua Augusta. Está vendo todas as coisas? Você quer falar que a Maísa é bonita e que ele esconde com as mulheres? Pintou ali. Brotou a dona. O dono da Churrascaria Argentina era uma pessoa muito conhecida em São Paulo. Era um argentino. Bravo pra caramba. E então essa Churrascaria era frequentada por muitíssima gente. Então essa Churrascaria ia, por exemplo, ia muita gente importante estar da polícia militar e do governo. Porque era o Carlos Lombardia ou cantor de tango. E essa era frequentada por o famoso advogado Fleury. Nossa, eu já lembro na lata aqui, Fleury e sua gangue vão nadar numa piscina de sangue. racionais. Porque ele era da época do grupo de extermínio, né? Então ele ia, ia ao Turco Salim, toda aquela turma frequentava a Churrascaria Argentina porque gostava muito dele. Por que Fleury gostava de Rubén Garcia? Rubén do coração de Jesus Garcia, argentino. Por que gostavam dele? Porque quando Fleury esteve preso, ele começou a levar almoço e jantar para Fleury sem cobrar. Ficaram amigos. Muito bem. Fleury chegava com sua pastinha, pedia passport, sua pastinha aqui, dois, três pessoas muito bem arrumadas dentro da Churrascaria cuidando dele. E ele começou aí com a minha cara. Um dia me chamou na mesa e perguntou, me fala, sou uruguai? Sim, senhor. O que você fazia no Uruguai? Aí expliquei, porque tocava, cantava, fazia rádio, tá, tá, tá. E o cónsul de Uruguai se chamava surdo. E ele um dia chega para mim e fala, Júlio, eu fui com sua cara. Era um homem muito sério, falava muito pouco. Falei com o cónsul de Uruguai, você é uma pessoa que conheceu, você trabalhou na Embaixada dos Estados Unidos? Sim, como locutor de los filmes preto e branco que venia documentário, isso é como locutor que gravava os textos, né? Muito bem. Então você vai entrar em contato com esta pessoa que está aqui. Ministro, ainda não era Ministro da Justiça, não lembro o nome de ele agora. Queiroz Barcelos, lembrei. e aí saiu o meu documento definitivo no Brasil. Por conta do Fleury que você conseguiu o documento. Agora vou explicar, porque não tocamos nunca o tema. Eu tenho, do primeiro matrimônio mesmo no Uruguai, uma filha que se chama Maria Madalena e uma neta que se chama Bárbara Madalena, Bárbara Tchera. E quando eu tocava no Hotel Campo Grande, um dia apareceu um jornalista levando uma cantora que tinha aparecido como revelação do Festival Universitário em Mato Grosso do Sul. Era gastona, eu imagino. Era bonita, Paulo. Aí, é bonita. Tinha mulher bonita, não é só ela? Aí ela foi dar uma canja, né? E eu, sinceramente, gente, pelo amor de Deus, nunca utilizei a profissão para aproveitar dela em outras divergências, né? E gostei como cantou. Falei, amanhã vou falar com a diretoria, seria bom ela cantar aí comigo no bar vai chamar a mais atenção, uma mulher, um cara cantando, né? Tá. Na hora que ela sai, vai embora, eu estava sentado com um grupo de músicos que fazíamos la noite de jazz do Hotel Campo Grande. Tá ok? Bom. Então, Lucio, o Lucio baixista, saudoso e querido amigo, estava Aziz em sax, François em piano também, eu também em piano, e o Lucio era baixista, havia integrado uma grande banda que foi muito famosa aqui, em os bailes de Mato Grosso do Sul, não? E Lucio Alves, Lucio Alves, não, não, Lucio, Lucio, não vou lembrar agora, Lucio, era um barbudo, um personagem. Falei, cara, você gostou dessa mulher, cara? Gostou ser o pai dela, o irmão dela, sei lá. Qual era a sua distância? Ela gostou de você. Qual que era a distância de idade entre papai e mamãe? São 27 anos. E aí, o que ela fazia? Era amiga? Lúcio Val, Lúcio Val, ele falou, ele lembrou, mas ele lembrou todos os nomes? Ele precisa lembrar dos nomes. Lúcio Val falou, ele falou assim pra mim, você gostou dessa mulher, gostou de você, você vai ficar com ela. Falei, você tá louco, cara, cara, eu posso ser o pai dela, pelo amor de Deus. Aí nasceu ele. Hello, guys. Olá, sejam bem-vindos. E olha só a coincidência, tá? Cara, isso é muito louco, na boa. Minha mãe descobriu que estava gestante de mim em Canasvieiras, Florianópolis. Eu descobri que tinha me tornado pai de Luna em Canasvieiras, Florianópolis. Olha só, é coincidência. Quais são as chances? E como você conheceu a... Nada acontece por acaso. Ele conheceu também cantando. Exatamente igual. Meu pai conheceu a minha mãe cantando. Você estava tocando e minha mãe entrou na balada. Ela entrou para dar uma canja. Eu estava... Eu falei, vamos contratar no hotel. É. Eu estava... Então vou explicar para vocês assim. Vou contar porque vale a pena. Também merece isso porque sou uma grande mulher, uma grande companheira, uma grande cúmplice, uma grande namorada. É uma mulher fora de sede. É... Um dia vou, peguei lá no hotel. Eu saí do hotel trabalhando como relações públicas e ia falar com o pessoal do governo e encontrei lá na esquina. Na esquina falei, que carona? Falei, quero. Porque quero falar com você. Falei, pois não, senta aqui. Subimos no Fusquinha, vamos embora. Vamos ao Parque dos Poderes. Um parque que é grande. Eu sei que você vai falar tudo contraditório e tudo, mas eu preciso falar uma coisa de você. Que foi? Você não quer cantar mais? Não, eu gosto de você. Eu abri o vidro do Fusca, olhei para cima e falei, obrigado, pai. Porque eu gostava dele. É verdade. Olha, que bonito. Ela se está assistindo agora. Com certeza. Estou seguro que está assistindo. Mas é legal isso, porque, é como eu falei. Ô, Kelby, tá bonitinho esse pai. S2 e S2. Adoro o nome da tua mãe, cara. Já para eu pensar. Eu acho muito bonito, Kelby. Coitada dela, que tem que soletrar para todos os atendentes que ela encontra. É, claro. Um dia, provavelmente ainda esse ano, minha mãe vai vir. A gente bota ela no podcast. Pronto. Para ver se esse... Daqui não está contando balela, entendeu? Ela foi considerada uma das melhores cantoras do Centro-Oeste. Nós chegamos a fazer eventos já como... Aí surge a dupla. Então, você se imagina. É um super teclado italiano. Solto. Pode falar, porque hoje não sei se até hoje existe. Eu faço os arranjos instrumentais. E nós fazíamos bailes só duas pessoas no palco. Então, chegamos a fazer um baile, por exemplo, Campo Muron, casamento da filha de uma empresária que era a que fechava os eventos para casamentos, tá? Creo que deu 1.200, 1.300 pessoas. As pessoas entravam e escutavam aquela orquesta no New York. Mas onde que estão os músicos se só tem duas pessoas no palco? Então, nós chegamos a fazer baile de cinco horas sem parar. Ele e eu. E eu lembro de estar nos bastidores um pouco mais crescido. Carregando a aparelhagem conosco. Eu carregava e ajudava minha mãe a montar a aparelhagem. Mas, filho, sabe por que nós fizemos isso? Meu pai vendia jornais. Eu trabalhava na noite nessas cabareiras que me escondia e tudo isso. E terminava e os cabareiros fechavam e eu ia ajudar meu pai a repartir os jornais no centro de Montevideo, embaixo das portas das casas e dos apartamentos nos prédios. Ele me ensinou a eu sentir o que ele fazia para sustentar um lar e sustentar eu meu estúdio e meu crescimento. E nós fizemos a mesma coisa com você. E você aprendeu muito bem. Parabéns, filho. Obrigado, pai. E o mais legal disso é pensar no seguinte. Vou chorar, pô. Eu lembro da gente na balada, nos casamentos, as pessoas ali dançando e tal e eu lembro que conforme vocês tocavam o setlist que eu já conhecia e os comportamentos humanos eram todos iguais. As pessoas sempre se reuniam em roda e dançavam exatamente das mesmas formas. Sim. E aí eu comecei a me fascinar pelo comportamento humano. Falei, olha só que interessante como previsível e ao mesmo tempo curioso é o comportamento humano. E foi montando aparelhagens de som com o meu pai que eu comecei a me interessar pela psicologia. Ah, olha só que interessante. Mas sabe o que acontece? É? Você me faz lembrar de uma época que era maravilhosa. Você perguntou antes e te respondo agora essa pergunta também. Qual era o início do nosso baile? Serenata, a luz do luar. Glenn Miller. Sim. Cara, você começava aquela música e todo mundo saía para a pista. Era. Era bonito, né? Era bonito. Claro, tinha cara cantando desafinar o paburro na coitada que aguentava ele, né? Mas ele estava tentando ganhar seu território, né? Maldade. Não é verdade. E é uma coisa que se perdiu, esse encanto, se perdiu, aquele de... Você olhava de pronto para a moça e falava, fazia sinal com o dedinho no círculo, dançar, né? Ela levantava a cabeça, pedia autorização para os pais e você ia na mesa e tirava ela. Mas também tinha aquela chata que você fazia o dedinho com o dedo, com a mão, com o braço, com o pé. E ela falava, não. Mas é, esse romantismo ele se perdeu e hoje existe muito... Eu acho que a troca do romance se tornou... Mas veja bem, vou falar uma coisa que há muitos anos falo um grande músico que não vou lembrar o nome era americano. Vai lembrar. os Estados Unidos separaram os casais para dançar para faturar muito mais com a juventude. Aí vem a época do twist, o bisprelli e tudo aquilo. Hoje em dia, cara, para você dançar tem que ser um atleta, bicho. É verdade. Ou ter um acordo muito bom com uma funerária e chegar no caso é o que sai caro, já vai pagando por mês também. Ficou artístico, né? É. Claro. E é verdade isso. Eu vejo que... E é curioso você dizer isso porque, por exemplo, minha esposa, pô, ela é de 98, né, gurizada? Eu sou de 89, minha esposa... Minha esposa é de 98. Eu sou de 89, minha esposa é de 98. Temos... Não tenho 27 anos de diferença em relação à minha esposa, mas são 9 anos de diferença. E ela não sabe dançar a dois. Olha que curioso. Quando uma música romântica toca, e algumas vezes eu já até postei no meu Instagram isso. Eu chego para a Alexa e falo assim, Alexa, música romântica, por favor. E aí toca um jazz, alguma coisa que eu gosto, né? E quando eu chego para dançar a dois com ela... Ela dura. Ela não sabe o que fazer. E eu percebo que isso é... Ao mesmo tempo que eu entendo que é parte da geração dela, ao mesmo tempo eu fico entristecido. Porque os momentos mais bonitos é quando você está lado a lado com uma pessoa que você quer conhecer melhor dançando, né, de forma coladinha. Uma música romântica é bonito isso? Eu vou definir isso. Antigamente você juntava, juntava mesmo, cantava no ouvido, a roupa se gastava por fora. É verdade, é verdade, é verdade. Hoje em dia o cara que é aqui gasta roupa por dentro. É verdade. É a geração... Perdiu o link. Antes da guerra. Eu peguei o finalzinho das descontânguas com música lenta. E a mulher dança com o rapaz hoje em dia separado e não conhece o tamanho da personalidade dele. Vamos deixar assim, vai, continua. Eu peguei o finalzinho das músicas lentas nas baladinhas, né, pensando na tristeza pra... Que não era. Assim, eu achava perto mesmo e foi... É. Eu... Tinha uma vergonha do capeta. Eu não sei, eu particularmente, como eu disse, eu fui criado por estar. Pô, eu criei ouvindo meus pais, meu pai principalmente, né, meu pai, minha mãe sempre trabalhou muito fora e meu pai sempre trabalhou muito em casa. Então eu ouvia o meu pai tocando o dia inteiro. Eu conheço nota por nota de grande parte das músicas que ele toca hoje. E... Então, assim, eu conheci de tudo que ele toca. Ah, e quando você me fala de uma música, sei lá, Júlio, você conhece Barão Vermelho? Não. Eu não falo isso com um aspecto elitista. É só um critério de cultura. Eu fui criado, entre aspas, numa bolha que me distanciou do mundo real brasileiro e eu cresci como um deslocado, cara, porque eu não curtia o que o pessoal curtia. E aí... Só que, por outro lado, eu me sinto muito favorecido por isso. Porque hoje, eu tenho certeza que a minha acuidade e velocidade de pensamento acontece porque eu sempre fiz questão de ouvir músicas que me desafiavam intelectualmente. Músicas que eu ouvi e falo assim, o que que tá acontecendo? O que que esse cara tá fazendo? Por que que ele tá fazendo essa virada? Por que que ele tá fazendo essa mudança de tom? E isso sempre movimentava a minha cabeça. E tudo isso acontece porque meu pai, querendo ou não, ele dentro, especialmente na região ali de Mato Grosso do Sul, ele é a maior referência de conhecimento musical que eu conheço. De longe. No mar de mediocridade em que nós estamos, o meu pai, ele é o farol que evita que os navios naufraguem. Então, é uma pena você ver o rumo que as coisas tomaram. É uma pena você ver que por essas e outras... Eu puxo o gancho do que nós falamos ontem. Por que que eu neguei ir até a Globo? Porque ela é parte desse processo que destruiu pessoas como meu pai. Já parou pra pensar nisso? Que loucura. Olha bem o que eu vou te falar. Sim, você está certo. A diferença foi marcada por um amigo meu que me falou uma coisa e me fez acordar. As pessoas de 30 anos de idade pra cima que gostam do piano bar, da música mais calma, do boleiro, do jazz lento, de um blue moon, aquelas músicas tradicionais e tudo, de 40 anos pra cima, né? Bebem pouco. O jovem bebe muito mais. Então, um cara coroa, vai com a esposa, toma um whisky e ela, outro e ela, pronto, vamos jantar. O jovem hoje em dia vai na balada e toma 35 latas de cerveja. Ele é mais rentável, né? Exatamente o que está. Isso é uma faturação. É faturação. É bom, eu fiz 41 agora em abril, então eu passei por muitas transformações e eu que não fui um cara da noite, tá? Espera. Caiu na carta aí. Caiu na carta aí. Doce. Que doce? Mais doce? Eu saí muito pouco, eu conheço, eu não conheço nenhuma balada de longe, eu digo balada das discotecas mais agitadas e tudo mais. Eu não fui muito de bar, eu fui um cara muito aquado, né? Porque eu tive muito relacionamento durante a vida e a gente nos reprime mais a socializar fora, né? Mas eu tenho amigos que ainda estão na pegada, eu fico impressionado. Eu já fui alguns, né? Eu tive alguns espaços no meio da história que eu consegui alguns lugares, alguns bares e tudo mais. Eu fico impressionado com o Belling. Como conseguem beber? Tanto. Mas o Anderson, tanto, tanto. Pensa comigo. Sabe, tá assim, ó, em quatro amigos, numa... Sim, sim, certamente. Numa choperia e mandar vir, tipo, dez torres de chope. Sim, sim, sim. Como entra tanta bebida? O problema é que você tem não só, obviamente, a tolerância biológica ao álcool, como também um estímulo de ego pra isso. Ou seja, quanto mais você bebe, mais forte você é. E aí, muitas vezes, você tem músicas... Por exemplo, por que que eu regurgito quando eu ouço falar sobre sertanejo universitário? Porque, primeiro, simplicidade instrumental grotesca... Não é sertanejo. É, meu pai nem precisa falar... É uma mentira. É uma mentira. Meu pai nem precisa se comprometer. É uma porcaria. É, porque o senhor está no berço do sertanejo. Eu conheci o começo de Chita, um chinho e chororó. Mas... Llegavam em Campo Grande. A primeira vez que eles chegaram foi lá por... mil novecentos oitenta e dois, oitenta e um. Teve um festival de la canção que se fez no Estadio Morenón. E eles vieram contratados por um amigo que era um jornalista chamado Augusto Gamba. E eles vieram aquele terninho que se comprava lá na 26 de março em São Paulo, apertadinho, todos, pararam num pensamento. Aquele cabelo arrepiado. No Hotel Campo Grande. Anos depois aparecem os caras com tudo. Mas eles cantavam muito bem. Verdadeiro sertanejo pra mim. Me perdoem, por favor, tá? Não, pai, mas... Mas... Pena Branca e Chavantinho e vamos buscando pra trás. Tony Kittinoco e assim vai. Fala das costumes do folclore Brasil que também se está perdendo. Porque o sertanejo... Naquela época não tinha a caminhoneta esperando na porta, a menina esperando a lavada. Não tinha isso. era aquilo. Mas, pai, o que mais me preocupa não é nem a simplicidade instrumental. Existem músicas de balada. Sim. Que faz o tuts-tuts, o cara dança, fica feliz e vai embora pra casa. O problema é implementação cultural. Exato. Ah, eu fui traído, a minha mulher me rejeitou, eu vou encher a cara pra esquecer. Meu irmão, isso não é saudável. Não é socialmente saudável você propagar um estilo de música que diz que você tem que beber pra esquecer, que você é um corno, que você é o perdedor. Isso é uma cultura pra destruir o espírito guerreiro daqueles homens, poucos homens que se restam na sociedade. O cara, eu terminei, eu vou beber. Para de ser fraco, para de ser um porcaria. Se você for rejeitado, se estruture como homem mais forte, reconquiste. ele não enriquece, ele não enriquece, sabe o que acontece? Ele não enriquece a cultura, mas enriquece o dono do bar. É verdade! Sentido financeiro. Tiago, fala aí, eu tô vendo que você tem alguma coisa. As minhas garrafas estão cheias em casa. Manda aí. O Gabriel Latini, Júlio teve uma infância parecida com a minha, minha mãe é professora de piano e escutava ela ensinar a tarde toda. Não toco nenhum instrumento, mas sei quando alguém toca a nota errada. É isso mesmo. Eu sou um péssimo. E eu, quando eu digo péssimo, assim, de mão cheia, eu sou um péssimo instrumentista. Eu fiz violão clássico, eu fiz violão popular, eu fiz aula de guitarra, eu sou péssimo em todos os instrumentos. Eu toco pra enganar o bêbado. É isso. É isso que eu sei. Eu sou o cara que engana o bêbado da balada. Agora, o cara que tá sã, ele já faz assim, ih, rapaz, tá errando muito. É isso. O que eu sei fazer é reconhecer música, ou seja, eu tenho um ouvido muito claro cantar. Todo o resto, eu não sei. Então, é muito legal saber que existem pessoas como eu. Estou me sentindo menos solitário. Mas, pai, de maneira geral, sim, então você diria que ainda existe espaço pra gente resgatar? Está volvendo de a pouco. Está voltando de a pouco. O que estropeou a cultura musical tradicional brasileira na Europa, até hoje em dia, se escuta Garota de Ipanema, olha só, samba de uma nota só. Até hoje em dia. Aqui você perdeu tudo isso, agora é... O cara põe aquele som no carro. Tem carros que o cara gastou mais num som que é no preço do carro. Tem um carro caindo aos pedaços, nem luz, liga já, mas ele tem um som de seis, sete mil reais, bicho. Aliás, é prejudicar a audição. É por isso que eu ouço mal. Exatamente. Durante a juventude do Anderson, ele era o dos pancadão. Então eu vou tocar uma música para você, vou tocar uma música para você. Um pouco grave ainda. Mas não me tira para dançar, que eu trabalho de noite, mas não sou um homem fácil. Eu vejo que a música, ela está tão fraca de ritmos, de ritmos até, que as músicas antigas estão sendo remixadas não só pelo sucesso, mas por um ritmo que atrai. Eu sou da geração já dos sintetizadores de em diante. Sim. O que eu uso de música mais antiga foi por influência dos meus tios, que gostam das músicas dos 60 para cima. Sempre que na casa do meu padrinho, dos outros tios meus, até dos irmãos da minha mãe, que na época eram jovens, quando eu era um guri pequeno, eu ouvia aquilo o tempo inteiro na casa deles, que eles eram adolescentes, como eu já fui um dia, e querendo arregaçar a caixa de som. E eu vejo que hoje, por exemplo, as batidas, eu estou falando, vocês são músicos, eu estou falando do que agrada o ouvido. Claro, claro. Sem entender, na ignorância. Na ignorância. Cara que curte a música. Eu acho que tem músicas antigas que, nossa, que ritmo bacana. Aquele ritmo te contagia. E por isso que eu digo, as músicas estão voltando, isso estou dizendo em bandas de metal, DJs que fazem música eletrônica, até uma musiquinha mais loudzinha, mais calminha, tipo um diazinho, com os ritmos antigos. Por quê? Porque ela em qualquer ritmo, seja no metal, que música gostosa é essa, né? Veja bem, a música veio, primeiro já vieram nos anos 60, 70, 80, aí veio a música sertaneja totalmente desvirtuada, porque o ritmo é sertanejo, mas a música não é sertaneja. Ou seja, não trata, não fala da cultura, do cara interioriano, o cara que mora lá no meio do mato. É quase um blues falando para você rebolar a bunda. É isso. É o sentimento dele, dele, do dia a dia, do filhinho, da esposa, entendeu como é o negócio? Bom, tudo bem. depois vieram um DJ. Então, a pessoa passou a contratar um DJ para tocar em uma festa e acabaram as bandas. Acabaram as bandas, acabaram os grupos musicales. e então me fez lembrar, na época era mais barato, na época que eu era pequeno, que o cara não tinha dinheiro para contratar músico e ligava um programa de rádio que tocava tudo isso. Aí eles dançavam. O DJ sai mais caro que ligar na rádio. Hoje em dia, na rádio passa tudo isso que você contratava um cara. Então, uma banda, por exemplo, hoje em dia, vamos um grupo de seis pessoas, mínimo, que faria um baile, um bom grupo, mínimo, 10 mil reais. Gente, tem DJ cobrando 300 reais, 400 reais. Aí acabaram as bandas musicales. Aí vem o prejuízo que o cara não estuda música e prefira ser DJ. Dá para viver dia a dia. Lamentavelmente é isso. A música foi para trás. Agora vai vir um processo que vai ter que voltar outra vez, concordo com a atitude. Mas o seu Júlio teve a febre dos DJs, dos animadores de festa. Sim, sim, sim. DJ profissional. depois de gênero. Faz música, porque ele... Não, ele tem conhecimento. Sim, por quê? Porque o DJ, ele busca uma infinidade de sons, de tons. E acompanha o estilo da pessoa. Ele põe no tempo, ele cria uma melodia com baixo, com batida, com chimbau, com estéreos demais. Infinidade de estéreos, enfim. Eu tive um programa de criação de música parecido com os DJs famosos que criam hoje, né? É complexo. Eu vejo a mesa de edição quando o Júlio está ali e o Gustavo, é uma coisa parecida. Você vai criando aqueles quadros, botando tudo, né? Criando uma história para a música, né? Correto. Mas os animadores de festa, teve uma época que foi uma febre. Por isso que hoje é 200 pila para um cara botar só uns 4, 5 horas. Eu sempre gostei de animar festa. Animar festa. Sabe? Sempre tive um mixer de som. Tem até hoje, está em cima do meu som. Olha, eu vou dizer, eu tenho um mixer de som que eu nunca deixei de ter. Já tive 3 já. Esse é o meu terceiro. Desde 94 eu tenho um mixer de som. Sabe? Porque sempre gostei de misturar música. Depois achei os programas de computador. Aí eu falava, mas por que tu não investe nesse negócio? Tu gosta tanto? Tu faz uma festa legal. Eu, modéstia à parte, eu sempre animei muito bem festa. Eu fiz um casamento que eu toquei 7 horas e meia. Só fiz porque eu toquei com o meu amigo. Com o meu primo. Meu primo que andou. Fiz uma cagada de dar de presente para os noivos, que era o primo da esposa dele, tocar na festa. Meu Deus. Não vou tocar sozinho. Eu não vou conseguir. Aí eu montei os equipamentos. Levei o que eu tinha, levou o que tinha, peguei mais alguma coisa. Eu montei o meu setup com o meu computador e ele montou o dele. Então cada um tocava 4 músicas e aí a gente conseguiu variar. Olha, tocava muito. Por que tu nunca investiu nisso? Cara, porque nessa época estava tipo... Não, foi uma onda. Era um balaio. Veio tudo de uma vez. Eu não vou gastar porque é caro o equipamento. Se você é muito, sabe que é caro qualquer amplificador, caixa de som. É caro demais para se ganhar tão pouco. Sim, mas aí eu concordo contigo por um fato muito simples. Por que o DJ foi avançando e crescendo tanto? Porque os sucessos que as gravadoras começaram a soltar no mercado eram um atrás do outro. Uma banda não tem tempo de ensaiar todos os dias cada sucesso que ia saindo. E qual era o problema que nós tínhamos com o Kelvin, com a mãe, com a minha esposa? Tínhamos um problema. Aparecia uma música nova de Ivete Sangalo na segunda-feira, na quinta. Na sexta nós tínhamos um evento. Eu fazia arranjos essa mesma noite. Às vezes, até de madrugada, ficávamos, ensaiávamos. Para aquela música. É uma coisa muito complicada e o ritmo acelerou de maneira geral. Mas eu digo o seguinte, isso não é, cara, de maneira nenhuma é querer defender elitismo ou falar que há superioridade, nem nada. Não, não, não. É cultura musical. É, é isso. Cultura musical. O mundo da música ele é tão fascinante que conforme você vai entendendo de teoria musical, vai entendendo de quando você vai se aprofundando nesse mundo, você vai lentamente conhecendo um universo que é muito distante do seu. Quando você vê um prodígio tocando Paganini número 9, você, você, quando você compreende as variações do que aquele cara está fazendo, você fica abismado com o que você está vendo. Você consegue compreender um novo nível de existência de performance humana. Coisa que quem não vai, não, não, não observa esses pequenos detalhes e as pequenas execuções passa em branco na vida. Eu acho uma grande pena porque a música é uma... Hoje é um instrumento vulgarizado e poderia ser muito melhor. Mas por que? Porque arredito a bom benefício para a gravadora. É porque dá mais dinheiro. Tiago, diz aí. Manda aí. O Maxwell Júnior falou aí, Júlio, se ficar que nem teu pai mais velho vai ficar bem, hein? Corota, 100%. Falou isso? Um rapaz aí com quem é o Maxwell? É isso? Tá, legal. Rapaz. Ó, imagina. Muito obrigado. Está com 80, né, seu Júlio? Sim, senhor. Está lembrando o nome e é uma época bonita que fala do nome da pessoa com sobrenome, né? Hoje ninguém mais conhece ninguém por sobrenome. Acho bonito isso. Deus me deu esse privilégio. Eu acostumo a falar uma coisa que é a seguinte, veja bem. Eu acho a vida que é uma rua cheia de lojas de los dos lados. Tem gente que entra em cada uma delas. E tem aquele que passa direto sem entrar em nenhuma. Eu entrei em todas. Triste, escuta bem isto aqui. Pobre é aquele ser humano que chega ao otoño da sua vida e não tem o travesseiro da lembrança para encostar a cabeça. Meu travesseiro é enorme. Graças a Deus. Eita, pega. E aí, o que mais? Me conta, Tiago. Vamos lá. O João Eduardo, ele falou assim, sou tecladista e já tive várias bandas. Uma das coisas que mais tenho temor é ir num bar com voz e violão. Geralmente é uma tragédia, são poucos que se salvam. Chegamente tem isso. É difícil isso. Não, eu sou da época. Olha bem, eu sou da época que você entrava em São Paulo e era assim. O cara cantava bem. Entrava em tal lugar, pediam para que deram na canja, alguém que conhecia ou a própria mesa, falava, canta alguma coisa. Llegava para a música e falava assim, Fá maior, samba de uma nota só. Ou então, Fá maior, saudades, por exemplo. E o músico estava lá e ia. Hoje em dia você não encontra isso. Não, não tem mais. Hoje é o mais difícil é o cara chegar lá e falar para o músico que toca, porque aí um problema, você desvirtua muito. Tem aquele rapaz que toca violão tipo sertanejo, são quatro acordes, não é uma harmonização muito exigida como em outras músicas e cobra baratinho aparecer. Só que ele não percebe que ele não cresce. O profissional tem que respeitar seu próprio trabalho. Pai, como eu digo, eu tenho um amigo que lá de Campo Grande, o Eric, que é um violonista, violonista de música gaúcha, clássico. Muito bom. E eu já falei para ele, fazia que a armuda para cá, você pode morar até na minha casa só porque eu quero tocar com você. O Eric, eu acompanho ele. Ele é um monstro. Eric Batista. Acompanhe no Instagram. É muito bom, vale a pena. Mas assim, falando do voz, violão de bar, o problema é que o cara não tem o que fazer da vida. Ele é um tirador de música, ele não é um músico. Deixa eu te contar. Sabe passado, aí um amigo mandou um vídeo para mim que estava num bar. Ele estava cantando uma das músicas que sempre canta nacional. Tem uma que é o velho, o velho o que? O bando do Velho Jack. Não é essa, é uma outra nacional que tu canta. As duas tu sempre cantam quando tu faz um negócio. Ah, é? Tá. E eu falei assim, cara, muito melhor o Júlio cantando. Porque não estou tirando o violão, porque o Júlio acha que é uma peste no violão, mas o cara cantava mal para um cacete. Tava todo mundo... Uhul! Mas sabe o que acontece, Anderson? Caramba, pô. Mais uma vez, eu e meu pai, a gente tinha um hábito terrível, que era ouvir The Voice, na versão americana, e a gente ficava injuriado. Porque o problema de você começar a entender música é que aquilo que passava desapercebido não passa mais. E eu te digo isso porque eu fui cinco anos vocalista de uma banda de heavy metal. Eu tocava Iron Maiden, eu tocava Metallica, e na balada eu já via quem era músico. Eu tava tocando e eu já tinha três, quatro caras lá, lá no fundo, só assim, ó. Quando dava uma subtonada, ele... Pronto, já sabia que eu errei. Ah, claro, claro, claro. São os críticos, era uma bancada de jurados. Mas o que eu tô dizendo é que é o seguinte, o conhecimento ele liberta, mas ao mesmo tempo ele limita. Eu juro pra você, cara, e eu não tô dizendo isso, cara, eu não acho que eu sou melhor que ninguém, pelo amor de Deus. Eu não suporto ir num barzinho com música acústica. Eu não suporto. É difícil. Porque vira um pesadelo pra mim. Porque eu fico prestando atenção na música. Te faz mal mesmo. Faz mal. Quando eu vejo o cara desafinar, quando eu vejo, especialmente se for um grupo, meu santo Deus, me dá uma coisa. Tu sabe que há um tempo eu ia lá... Você se põe a atenção, é muito a cantora e cantora que estão aparecendo aí e os que não falamos. Quando vão em um programa ao vivo, muito obrigado, pelo amor de Deus. Dá desespero. Ainda bem que não tem franco atirador no programa. Eu passava, eu passava mais ou menos isso, cara, quando eu ia... Teve uma época que tinha muito... Festinha nos 80. Poxa. Assim, ó. É uma festa. Então eu vou pra lá pra ter músicas dançantes, não músicas pra me chorar. Entendeu? Se eu vou lá pra ouvir Elvis... Surprise... 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 Eu vou... Não, eu quero ouvir uma música dele... Não, eu quero ouvir uma música, se for dele, que seja uma música que me tire do chão. E aí eu ia pras festas e ficava, puta que DJ ruim do cacete, cara, pô lá, a galera tá sentada e eu ficava nessa pira. Eu fui a uma festa que era até uma festa que era até fantasiado, até, sabe? Então tinha todo mundo lá querendo, se vestindo de bolinha, enfim, cabelo lambido e punk, tudo que misturava ali entre 60 a 80, 90. E o cara já tinha repetido Stand Life dos Bidins por quatro vezes. Eu falei, cara, ele foi contratado pra uma festa de época e ele não veio preparado com o repertório. Eu fui no meu carro, peguei um CD, que eu tinha preparado um CD, eu sou um cara aleijado de música, porque eu tinha quase 300 giga de música com pastas organizadas de época. Ele não superou isso ainda. Não, até hoje. Eu não fiz backup do meu HD e eu perdi. Mas nessa época eu tinha o CD, eu tinha, daí que eu usava no carro. Cara, meu mano, assim ó, uma pasta nacional, só que as músicas mais dançantes das bandas que ia, nossa, eram só as melhores. Bota isso aqui e deixa tocar, falei pra ele. E vai descansar um pouquinho, vai tomar, falou pra ele. Vai descansar, toma água, só deixa tocar. Acabou. Cara, ele ficou assim, brother, posso copiar? Ele tava, ele tava tocando e copiando. É. Cara, aquele CD tocou, acho que tinha umas 30 músicas sem parar. E eu conheço a sequência que eu fazia. Eu tenho o hábito até hoje de ouvir uma música do Spotify. Eu canto a próxima, mas não é. Porque eu acho que é a minha playlist. Mas enfim, a música, é como eu disse, a gente acaba derivando o tópico aqui, porque... Vem um país que mantém a cultura musical, Argentina. É mesmo? As Torpia Sola, eu te falo de grandes bandonionistas da época de mais de 40 anos atrás, tá? Estão aparecendo novos, tocando no nível daqueles caras. Talvez não tenha o mesmo sentimento, que é uma coisa importante do cantor e do músico. os anos que você vai tocando, que você... Eles te vão dando... Tempiro. Vão te machucando na vida acidentes que ocultam em tua vida particular. Ou lembranças bonitas de um dia quando você era... Aquela pessoa que você gostou e não deu certo, ou aquela que deu certo e você traicionou ela e tal. E aquela música que juntou vocês na mesa ou na pista de dança aparece e você regride e fala... Mexe com o coração. Os argentinos mantêm o folclore deles perfeitamente. Mercedes Sosa, por exemplo. Tá? Astor Pia Sola, Aníbal Troio foi o grande bandoneiro argentino. Muitos bandoneiros que aparecem. Até hoje em dia já parecem gurises novos tocando para manter a tradição deles. Mas o pai... E veja bem, o tango originalmente não é argentino. Olha... É um ritmo que surgiu na França. Mas segundo historiadores falam, o tango foi da província de Tanga, África. Olha que loucura. Mas sabe o que é interessante? Porque não sei, mas alguém... Um historiador famoso argentino saiu falando isso de uma polêmica barbaridade. Você falar sobre interpretação é importante porque... Sentimento. Hoje você vê, por exemplo, músicos pops, ou seja, da mainstream media, a mídia massiva, o que você mais vê são performances plásticas. É o cara... Então, meu bem... Ele já sabe exatamente o que fazer, como fazer, qual cara tem que fazer. E cantando três tonos acima do normal. É, é. Para gritar. Hoje em dia, quem grita mais canta melhor. Não, e tem que botar o dedinho aqui assim, e aquele vibrato, né? Isso é importante. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, essa interpretação mais pesada, que é o que você acha legal quando a gente toca violão nos nossos mundos aqui nossos, né? É porque existe interpretação, porque existe um tempero de emoção do cara que está cantando para com aquela música. E quando você cria uma música que tem sentido, ou quando você reproduz uma música que lembra uma memória muito profunda sua, você dá o seu próprio tempero nela. Isso é arte, né? Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas gostam muito dos vídeos de sobrevencialismo, né? E por quê? Porque está lá o Júlio escolhendo cada trilha sonora, né? Quando a gente faz um vídeo subindo uma montanha, recomendo aos amigos que estejam vendo até agora, ver o vídeo da nossa caverna. A música cria a emoção, cria o sentimento e logo conduz as ações, né? Eu vou aproveitar para falar uma coisa aqui ao vivo para outros youtubers que estão assistindo. A gente tem vários youtubers muito enxergados. Às vezes as pessoas acham que a gente são isolados. Nós somos um canal que não conversa com nenhum outro canal. Isso. Só que vou divulgar o tempo todo que a gente tem um monte de amigos. Eu preciso botar que eu sou amiguicíssimo do Nilo lá do Alto Idós. Eu tenho que expor toda hora fazer uma postagem de história com ele. Não. Então a gente tem contato com vários youtubers. O que eu quero dizer com isso? Onde é que está o sucesso da música do sobrevencialismo? Epidemic? Bom, pagar? Aí tem... O que mais aconteceu naquele grupo lá, né? Ah, porque eu tive problema com o direito autoral de música. Ah, porque eu tive problema que o vídeo não sei o que é desmonetizado porque pega a música da playlist do YouTube. Vão pagar o sucesso, né? Uma que o Júlio sabe usar aquilo, né? Aí tá, porque ele entende de música. Ele sabe dar a emoção para os vídeos, né? Se é um vídeo de aventura, se é um vídeo de ação, se é um drama, se é um vídeo como foi ontem, né? Mas não teve música. Mas se tivesse que botar, ele sabia a música certinha que ia dar muito mais impacto para quem está assistindo. Isso é uma coisa que é do Júlio. Essa que é a grande sacada. Nós tivemos... Anderson, teve música. Hã? Teve música. Você não percebeu porque ela foi perfeita. Nossa! Mas eu tava tão focado, eu tava falando que eu já vejo o canal e vamos embora. Mas essa que é a beleza do negócio. A música, quando feita da maneira excelente, ela não é percebida. Porque ela é uma condutora de emoções. Entendeu? O problema da edição do Sobrevidencialismo de dentro do Sobrevidencialismo era justamente a música. Já tentamos isso, a edição ficou boa demais. Mas a música não dava emoção que o Sobrevidencialismo sempre tentou colocar. É verdade. Pulando de uma coisa para outra. Mas só para resumir, o pessoal aí que assiste, seja qualquer canal de YouTube, o sucesso das músicas é porque a gente paga mensalmente o Epidemic. Epidemic Sound é o nome. Epidemic Sound que tem uma tonelada infinita de música. Hoje em dia, pai, é fantástico. Depois eu vou te mostrar. Funciona assim, por exemplo, eu quero uma música com uma tendência country que estimula sentimentos de nostalgia. Para que não seja repetitivo. É, por exemplo, num pace de 70 BPM com energia média. o site me dá isso. Entendeu? Ah, eu quero uma música que inspira sentimentos de heroísmo, que vai fazer uma construção de aumento rítmico para causar um impacto no final. O site me dá isso. Mas é o que eu falo no caso dos teclados. O que é o que acabou com os teclados e os programas de você ter o estúdio de gravação em casa? Os teclados. Ele tem todos os instrumentos, todos os ritmos. É verdade. As bandas acabaram. A música, ela influencia muito. Tinha um grande cantor argentino chamado Alberto Cortez. Uma das músicas mais lindas que eu escutei na minha vida e cada vez que eu lembro dele, lembro dos amigos que se foram e estão no andar de cima. Alberto Cortez fez uma música que dizia que quando um amigo se vai que é um espaço vazio que não o pode llenar a chegada de outro amigo. Essa foi a primeira música que eu cantei acompanhado por um guitarrista que já também voltou a la patria espiritual que se chamava Ricardo Sorondo no programa de Raul Gil e isso foi porque tinha falecido um júri em 1973, 74. E isso foi o que definiu o dono da juraqueria argentina me chamar para ir a tocar no restaurante. Tiago, me diz aí o que nós temos? O que nós temos? A gente está com 625 pessoas ao vivo. 630 agora. Falando de música, não estamos nem mais falando do meu pai. Falando de música. Você está entendendo o que o Júlio... Vai lá, conta aí para a gente. Está culturalizado musicalmente aí. Conta aí para a gente. Vai lá, manda falar. É aqui o Reinaldo da Macena. Seu Júlio com orgulho do filho é visível ver a sua sensação de dever cumprido. Obrigado, Júlio. Você transformou minha vida de maneira... Desculpa. Você transformou muito minha maneira de ver a vida. Fico feliz. É bom saber que a gente está influenciando e bom saber que a gente está fazendo o possível. Essa é a melhor parte. O que mais? O João Eduardo... Tá. Mas e aí? Não vai ter música? Dupla... Júlio, Júlio? Espera, então... Música mais tradicionales cantando a capela, né? É uma das músicas mais tradicionales que fez Martí em espanhol. Cultivo uma rosa blanca em Júlio. Em Júlio, como em Enero. Para o amigo sincero que me dá sua mano franca. E para o cruel que me arranca o coração com que vivo. Cardos e espinos cultivo. Cultivo uma rosa blanca. cortaram? Ah, olha lá. Viu só? Obrigado. Obrigado, amigo. Ai, ai. Que coisa boa, cara. Que coisa boa. E aí? Que mais, Tiago? Me conta. Oi, Henrique. Parabéns pelo podcast. História de vida incrível, Júlio Pai. Teve uma pessoa aqui no chat. Ela falou uma... Eu estou tentando achar porque o chat é difícil. Por isso que a gente prioriza o superchat, né? Ele falou um negócio bem legal que sumiu. Aqui. Obrigado, Sr. Júlio, por compartilhar tantas experiências. Infelizmente, meu avô faleceu durante a pandemia. Mas momentos como esse lembro como é importante ouvir e respeitar as histórias passadas. É verdade. É verdade. Porque, querendo ou não, essas janelas para tempos passados vão se fechando. E, por exemplo, eu não sei como é viver na década de 60 e 70. Então, preciso perguntar para o meu pai como é isso. Porque, uma vez que ele não estar mais aqui, porque, evidentemente, um dia ele não estará assim como eu também não estarei, isso não tem mais acesso. Então, é muito importante que a gente valorize. Cara, a nossa cultura atual ela é muito cruel com quem tem mais idade. Porque, geralmente, o que o pessoal pensa? Ah, o cara tem que ter força produtiva. O que é uma mentira. O que ele tem que ter é experiência de vida. Quando você tem oportunidade. E quando eu digo, cara, vai para a praça da sua cidade e vai ouvir os velhinhos de 90 anos de idade. Vai ouvir... Bom, agora na pandemia não tem, né? Vai lá, interaja com pessoas de idade porque elas conhecem mundos que você não fez parte. Mas, curiosamente, foram os mundos que construíram as circunstâncias em que você nasceu. Não só isso, Tânjo. Elas vão te contar a história sem filtro. É. E veja uma coisa importantíssima. esta pandemia não veio inutilmente. Nada acontece por acaso. Vai mudar muito a história do mundo em geral. Vai mudar o comportamento de seres humanos. Vai unir ou separar famílias. Vai haver uma mudança tão grande. Já foi ocasionada essa através de outros vírus, de guerras mundiales e de outros processos milenares atrás também. E isso vai marcar um novo rumo para tudo. Para tudo. Oxalá que isso seja para conscientizar as pessoas de duas coisas. Os políticos. Primeiro, a saúde do povo. Depois, os mundiales de futebol e olimpíadas. E a segunda, ame mais os seres que lhe rodean, que lhe abrazan com amor e não com interesses excursos. É verdade. O ser humano. E outra coisa, meu querido amigo, viva cada segundo e cada minuto como se fosse o último. Porque um dia você acerta. É verdade. É verdade. Alguma outra pontuação, Anderson Machado? Podemos ir levemente se encerrando? Pode. Então, tá bom. Tô aqui só de ouvinte hoje. É bom ouvir a história. É muito bom. O pessoal pode ver o meu pai tocando, né? Pai, você apesar... Muita gente acha que todo velho é tapado. Não sabe mexer no computador. Por que você falou, filho? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem está falando? Você dá show na Interwebs. Meu pai tem blog. Meu pai tem Facebook. Meu pai está presente. Ele tem até canal de YouTube. Então, vocês podem procurar. Provavelmente vocês vão encontrar alguma coisa minha também nesse processo. Procurem por Júlio Cheda no YouTube. Então, você está encerrando. Eu vou falar isso uma vez que eu falei para meu avô. Era bem velhinho meu avô, né? Eu estava com um amiguinho meu. Eu tinha meus 7, 8 anos de idade, né? E eu falei para meu amiguinho assim. Olha, vamos ver meu avô. Ele imita um lobo. Nossa, imita um lobo fabuloso. Quer ver? O amiguinho falou, não acredito, não acredito. Eu falei, vem comigo. Eu chegamos lá e meu avô, bem velhinho, estava lá. Eu falei, avô, há quanto tempo que o senhor não trança com a avô? Ele falou... Muito obrigado pela sua presença, Júlio Cheda. Obrigado, querido. Procurem no YouTube Júlio Cheda, C-H-E-D-A. É o meu sobrenome também. Obrigado. Então, se você vai encontrar Júlio Cheda pai, Júlio Cheda filho... É um show à parte, vale a pena. Meu pai é um monstro no piano, é um orgulho tê-lo como um pai, é um orgulho tê-lo aqui nesse momento para presenciar esse momento tão legal do sobrevivencialismo, né? Obrigado, obrigado. E lembrando para vocês que os pontos altos das nossas conversas estão sempre disponíveis no Sobrecast Cortes, ou seja, no Sobrecortes, onde lá você pode encontrar todos os podcasts, olha, Cortes do Sobrecast, só jogar no YouTube, você vai ver todos os pontos altos das diferentes conversas que nós tivemos aqui. Você precisa falar alguma coisa? Não estou te entendendo, pode falar. O que que é? Vocês podem cantar um pouquinho, que sejam os dois juntos? Cantar junto? Um pouquinho só. Mas até a gente pode organizar, né, pai? Para a gente cantar juntos num local apropriado. Ah, é verdade. Ora o outro eu faço lives musicais no meu canal pessoal, que é o Júlio Lobo, e eu sempre deleto porque dá direitos autorais, mas a gente pode... Vamos alugar um teclado? Nós temos um vídeo que gravamos juntos. Temos, temos. Procurem... Eu não sei se está disponível. Moon River, Júlio Cheda. Se você puder procurar aí, Gustavo, dá uma olhadinha para mim se você encontra em tempo real. Isso, faz a igreja. Moon River, M-O-O-N-R-I-V-E-R. Moon River. Júlio Cheda escreve. Porque aí você vai encontrar provavelmente o vídeo meu e do papai não está disponível. Vou fazer o seguinte, terminando esta live, eu vou deixar ele disponível para vocês conferirem. Prometo. Tá bom? Ok. Mais alguma coisa? Mais um superchat que você queira ler aí, meu caro? Aqui. O Júlio é desbravador, amigo nosso aí. Boa noite, sabe as palavras do seu Júlio. Abraço. Já tive a honra de conhecê-lo. E o Henrique Alves, seu Júlio, na sua opinião, qual foi a sua aventura mais intensa? Qual foi a sua aventura mais intensa, pai? Aventura mais intensa? Ai, cara, agora fica meio difícil. Mais difícil que bater palmas com as nádegas. É que eu vivi a vida tão depressa. Ai, meu Deus. Eu vivi a vida tão depressa, gente. Eu tive a sorte. Eu sou um homem que me sinto muito feliz. Muito feliz porque tenho uma família que amo. E todas aquelas pessoas que passaram por minha vida e aqueles que já não estão aqui, todos, lembro de cada um deles com muito carinho, com muito amor. Mas assim, uma aventura intensa, 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 qual poderia ser? Já sei qual é o dia das mães dar um beijo na minha sogra. É isso, é realmente difícil. Você é mais velho que sua sogra. Não, olha só. Você é mais velho que tu curioso, tá? Meu vô, por parte de mãe, ele tem... 81. É mais velho que eu. Ele tem 5 meses mais velho do que meu pai. Tem noção disso? Que meu vô, por parte de mãe, e meu pai tem a mesma idade. Certo. Isso é um bug na Matrix. Agora você imagina Deus do Machado. Mas agora você imagina quando meu pai chegou na casa dos meus avós para se apresentar como... O que a dona Lúcia falou? A dona Luzia. A minha sogra querida. Não, eu amo eles. Sinceramente amo eles. Mas ela falou assim para aquele... Você procurou outro pai? Não é fácil. Gente, eu vou explicar para vocês. eu já tenho idade que não tem arrugas dentro das arrugas. Bom, vamos fazer o seguinte, pai. Vamos deixar pré-combinado, tá? A gente provavelmente vai falhar miseravelmente. Mas faremos uma live musical juntos improvisada aqui no final de semana lá no Júlio Lobo. No sábado à noite. Com muito prazer. Então tá bom. Gente, é... Seu Júlio, obrigado aí por todas as histórias. Já ouvi muitas delas aí. É um prazer gigante. Eu fico admirado como esse homem ele conta e vê a vida. É um exemplo. Muito obrigado. Gente, é muito fácil. Ele já é um exemplo entre nós aqui da equipe. É como eu digo, é muito fácil você envelhecer amargurado. É muito fácil você ficar velho e começar a achar que o mundo é ruim, que tudo não presta. E todos os dias de manhã receber um áudio do meu pai Bom dia, filho querido! Cara, isso é fantástico. Você antes de se lamentar tanto da vida alguém em algum lugar talvez abandonado num hospital daria qualquer coisa no mundo por ter o problema que você fez na sua cabeça. É isso aí. Uma boa noite pra vocês, um bom descanso. Obrigado pela presença. Nos vemos muito breve. Boa noite, gente linda!